Depois de dias planejando e fazendo a emocionante festa da Taylor Swift e da minha filha Bora que chegou a hora da gente limpar a nossa linda caberninha Mas se prepara que a hora que a gente tava limpando a gente conseguiu fazer uma grande besteira A minha filha já montou seu lookinho que a gente vai tentar ir pra academia e olha o desvile da gata A gente começou desmontando tudo e dando tchau pra festa da Yasmin Quando eu passava a vassoura a Yasmin passava o aspirador A Yasmin aproveitou pra reorganizar todo o quarto dela durante a arrumação Pra assim ela poder organizar os livros que ela ganhou de aniversário Quer que a gente mostre os presentes aqui? Foi uma das nossas decorações favoritas depois do bolo, claro Rapaz, a Yasmin reaproveitou e colou na parede junto com o pôster que ela ganhou de aniversário Muito boa a decisão de ter feito a festa nas mesmas Era a única forma de fazer, a gente fez e foi perfeito Nessa hora a gente já tava com muita fome, então a gente foi levar os bolos pros vovôs da Yasmin E foi alimentar nossa patricinha interior no shopping Aliás, a gente alimentou muita patricinha esse final de semana E agora vem a parte que tava mais suja que era a cozinha, né? Porque eu fiz o bolo, todos os doces, todos os salgados Então agora tem que limpar tudo isso aqui, né? E agora a parte que a gente fez tudo errado Ficou com muita força a cortina e ela manchou a minha parede A gente fez de tudo pra tirar, mas não saiu Eu fiquei chateada no começo, mas depois eu pensei Vou ter que pintar essa parede E até o próximo vídeo, tchau, tchau